Glória a Deus, vamos estar em pé para nós orarmos de uma maneira coletiva? Que bom que você veio nesta noite para adorar a Deus, para glorificar o seu santo nome Com toda certeza Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração aqui nesta noite Nós vamos sair daqui nesta noite alegres e felizes Porque o Espírito Santo, Ele está nesse ambiente nesta noite E se você pedir, Ele pode entrar dentro do seu coração Nesta noite revestir em você, aleluia Feche os teus olhos para nós orarmos, Senhor nosso Deus e nosso Pai Te louvamos por essa oportunidade maravilhosa de estar na Tua casa, Senhor Pai, eu quero orar pela Tua igreja que está congregada aqui dentro do mato, Senhor Ó Deus, a cada pessoa que se deslocou da sua casa até o templo, Senhor, deste bairro Venho aqui para Te adorar, venho aqui com o propósito de glorificar, Senhor Pai, em nome de Jesus queremos pedir a Bíblia do Espírito Santo, Senhor Vai tocando em cada coração, em cada vida Pai, aquela pessoa que ainda não é batizada com o Teu Espírito Santo Com evidências físicas do falar em línguas Que nesta noite possa sentir a alegria do céu invadindo o seu coração E aonde ele estiver, Senhor, cantando, adorando o Teu nome, Senhor O Teu Espírito Santo possa me envolver e revestir, Pai Deus, aquela pessoa que chegou enferma aqui nesta noite Repreende essa enfermidade agora, Senhor Pai, aquela pessoa que porventura chegou aqui triste Arranca essa tristeza desse coração e transforma em alegria Pai, em nome de Jesus nós queremos repreender as enfermidades Que tem assolado o Teu povo, Senhor Ó Deus, essa enfermidade aproveita o nosso adversário de Satanás Repreende agora essa enfermidade, repreende agora este mal Ó Deus, se for uma enfermidade física, Senhor Nós oramos para que a Tua bênção venha sobre a vida Deste homem e desta mulher Ó Deus, se a enfermidade é espiritual Ó Deus, cura aqui nesta noite Pai, eu já oro pelas famílias, Senhor Representada aqui pelo homem, pela mulher, pelo filho, pela filha Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa esta casa Abençoa esta família, Senhor Restaura, Deus, a alegria, a comunhão, Senhor Neste casal, desta família Pai, eu oro pedindo a Tua bênção na continuação deste encontro Repreende toda a obra contrária Repreende todo o mal Tudo aquilo que não prometi nesta noite Que caia por terra, Senhor Qualquer embaraço, qualquer impedimento, Senhor Em Teu nome nós repreendemos agora, Senhor E criar alegria nesta noite na Tua igreja É o que nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém, Senhor, e amém